Final da rodada 25 da Série B A galera do pelotão de cima esquece Não estão para brincadeira Parece que a Série B vai dando aquela afunilada E agora ninguém quer perder o contato de ninguém Tá, que pelo caminho um ou outro vacila Mas essa rodada 25, ó, pegou fogo Fala galera, beleza? Queria pedir pra você já deixar a sua curtida Se inscrever e ativar o sininho Lembrando que dessa forma você ajuda o YouTube A nos recomendar o nosso trabalho Cada curtida sua o algoritmo vai, ó Falando assim, ó, esse cara é bom, esse canal é bom, né? Porque se você procurava um canal Que fala sobre os times da Série B Você já encontrou Então não deixem de dar aquela moral Estamos chegando aí a 3 mil inscritos Vamos bater essa meta aí juntos, né? Pra gente continuar trazendo conteúdos aqui Dia a dia Conforme o YouTube vai me... Cês entenderam, né? Eu vou fazendo mais vídeos diariamente Funciona assim, né? Vamos então falar da rodada 25 A rodada 25 A rodada 25 que começou com o Vila Nova Contra o CRB, né? E o Vila Nova dentro do Uba Tá muito forte E o CRB tá uma calamidade Aí juntou o útil ao agradável Deu Vila Nova, né? Funciona assim Apesar de não ter sido tão fácil assim o jogo, né? Porque ficou só 1x0 O placar foi magrinho Mas ali nos minutos finais O Gêmes foi lá e marcou, né? Para o time do Vila Nova, né? Cruzamento ali do João Victor E o Gêmes colocou pra dentro Olha aí o gol aí pra vocês Tentando fazer esse balanço da rodada De uma maneira diferente aqui, ó Então por isso já curte aí, ó E o Gêmes foi lá e... Puff! Golaço! Toquinha na cabeça, né? Ele se lesionou ali durante a partida E caixa Que vitória, né? Do Tigrão dentro do Uba Vale destacar que O time do Vila já tem aí, né? Um ano que não perde dentro do Uba Na Série B, né? Ah, mas perdeu a Copa Verde e tal O jogo não foi no Uba, né? E a última derrota, se eu não me engano Fora da Série B Foi só uma Que foi na final do estadual Torcedor do Vila que estiver me assistindo aí Se eu estiver errado Pode puxar minha orelha E o segundo jogo que aconteceu Foi Paysandu contra o Amazonas O jogo dos dois times Representando a região norte do Brasil Do lado do Paysandu Nós tínhamos ali O time que não vinha, né? De bons resultados Na verdade ele não vem Por quê? Porque mais uma vez Dessa vez jogando dentro da Curuzu Acabou sendo derrotado Para a forte Onça Pintada São apenas cinco jogos agora No histórico desses dois times Porém com muita história Para contar Então vale a pena aí A gente ir atrás desse histórico Em outro vídeo Porque vale muito a pena Já pelo lado do Amazonas O time chegou, né? A cinco Cinco partidas Sem saber, né? O que é uma derrota São aí Três vitórias E dois empates Inclusive Galera tá empolgada Sabe por quê? Porque o time da Onça Pintada Começa a vislumbrar Lá o topo Da tabela O G4 Já já a gente vai dar uma olhada Aí na classificação O jogo em si, né? Quem abriu o placar Foi o Matheus Serafim Até teve Um gol do Paysandu Logo nos primeiros minutos Com o Ione Gonzalez Mas aí o Juizão Marcou falta antes, tá? Antes do Ione Cabeçar E marcar o gol Mas aí O time O time do Amazonas Foi lá E venceu Esse jogo Dentro da Cruzul Inclusive Fez uma vítima Qual foi a vítima, né? A vítima se chama Hélio dos Anjos O treinador Hélio dos Anjos Acabou que ele deu Coletivo após jogo Fez todo o rito, né? Mas Logo após Foi oficializada ali A demissão dele Vamos ver então aí O gol Do Matheus Serafim Nessa partida Dentro da Cruzul O Enio puxa o contra-ataque Solta pro Diego Torres Olha lá Diego Torres Experiente Do jeito que é Só cruza E Matheus Serafim Que belo gol Que belo gol Cabeçada que não é fácil De ser executada Ele tira, né? Do goleiro Diogo Silva Matando completamente Jogando lá no outro cantinho Sem chances Para o goleiro Diogo Silva Nesse lance Que golaço Matheus Serafim Que vem em uma crescente Absurda Outro que vinha Em uma crescente absurda Aí No time do Amazonas Era o Luan Silva Que acabou se lesionando Uma pena, né? Mas Matheus Serafim Enio O Sassá deve voltar Agora, né? Vamos lá, Sassá Tá aquela fortalecida Pra essa reta final De Série B Porque o time do Amazonas Vai precisar Aí o Dentinho Deve estrear, né? Tem que estrear, Dentinho Poxa, já tem um tempão Que está se preparando aí O Amazonas precisa de você Nessa reta final, né? Então esse é o forte time do Amazonas Que já já a gente vai olhar A classificação É, meus amigos A onça chegou A onça chegou Tivemos também Ituano e Mirassol Tá? E aqui eu já vou dar O meu voto De desastre da rodada E eu vou dar Para o Mirassol Isso porque o jogo Entre Ituano e Mirassol Ituano que está lá Na zona do rebaixamento Ou melhor Estava, né? O Ituano acabou saindo Da zona do rebaixamento Saiu à frente com o Tony Anderson Mirassol empatou Com o Léo Gamalho E aí No segundo tempo Bruno Xavier Fez, né? É, 2x1 E aí depois Yuri Castilho Empatou 2x2 E aí depois O Leozinho Aquele, né? Que já foi considerado O melhor jogador Sub-23 Do mundo De futsal 2019-2020 Se eu não me engano Foi lá Após belo passe Do Eduardo Persson Que estava voltando Ao time O Leozinho foi lá E garantiu A vitória Para o Galo Dito Vitória essa Importantíssima Tá? Por quê? Porque aí o Ituano Deixa a zona do rebaixamento E aí vai o desastre Para o Mirassol Por quê? Porque perde um pouco Da toada, né? O time que está Brigando ali Na parte de cima Da tabela Errei o botão aqui Para mostrar os gols Para vocês Olha lá O Tony Anderson Conduziu E gol Caixa Golaço Sem chances Olha lá Sem chances Para o goleiro Muralha Olha lá Caixa Segundo gol Gol de empate Do time do Mirassol Do Léo Gamalho Muito bem posicionado Inclusive Vale ressaltar Olha lá O Jefferson Paulino Spalma E o Léo Gamalho Chacoalha E aí o Marcinho Chuta Importância de você ter Um jogador experiente No elenco Falei isso Nas contratações Do Ituano E o Bruno Xavier Só coloca Para dentro Fazendo ali O 2x1 Aí o Yuri Castilho Empata o jogo Para o Mirassol Olha lá Fernandinho Desculpa Fernandinho Empata o jogo E aí depois O Eduardo Persson Toca para o Leozinho Que o Leozinho Marca O terceiro gol Do time Do Ituano Então 3x2 E aquele gol Foi O gol do Mirassol Foi do Yuri Castilho Errolino Foi do Fernandinho Não Foi do Yuri Castilho Por isso que eu dei Uma bugada Aqui Depois nós tivemos Brusque Contra o Santos Aí você fala assim Poxa O Santos Vai atropelar o Brusque O Brusque Está malzão E tal Só que não Os 9 minutos O Wendel Fez um golaço Mas foi um golaço mesmo Um gol bem bonito Aquele chute De bate pronto A gente vai ver aqui O gol do Wendel Mas 1x0 Lembrando que o Brusque Chegou a jogar no Augusto Bauer Se não me engano Nesse último jogo E ainda assim Foi derrotado O Brusque está tendo Dificuldade Para jogar em casa Por exemplo Na próxima rodada Vai jogar lá No Gigantão Em Itajaí Justamente por causa Dessa questão De casa O Brusque está sem casa Para jogar aí Fixo De forma fixa O golaço Do Wendel Bate pronto Caixa 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 Golaço Golaço O Wendel Que fez o seu primeiro gol Depois que foi contratado Pelo time Do Santos Na verdade Ele chegou Para fazer isso Chegou para fazer isso 1x0 Logo ali Nos primeiros 10 minutos De jogo O Santos Então venceu O time do Brusque Fora de casa Havaí E Esporte Agora vou Dar outro Desastre Da rodada O desastre Da rodada Agora vai ser O Havaí Que foi derrotado Dentro da ressacada O time do Havaí Do Anderson Moreira Que vem bem Nesse segundo turno Das 6 rodadas Tem 4 vitórias 2 derrotas Se eu não me engano Está bem Não está mal Vem de uma crescente Dentro da ressacada Esperava-se Que fizesse Um jogo mais duro Contra o Esporte Pelo menos Só que De certa forma O Esporte Teve até uma facilidade Em vencer o jogo Primeiro gol Do Fabrício Domingues Tivemos um Esporte Bem para frente Lembrando que É o primeiro jogo Do treinador Pepa Um Esporte Bem para frente Um Esporte Jogando De dando o ritmo De jogo Sabendo o que queria Dentro do jogo Fabrício Domingues Marcou os 3 minutos E no segundo tempo O Barleta Foi lá E emplacou o resultado 2 a 0 Após uma roubada de bola No meio de campo Que nós vamos ver aqui Então para o Esporte Essa vitória Foi mais do que importante Na verdade Foi Assim Fora de casa Sabendo que o Esporte Por exemplo Tem 2 jogos a menos Pessoal Então assim Muito importante Para o time Do Vitória Vamos ver aí Os gols Então Primeiro gol Do Fabrício Domingues A bola toca na trave Olha só para vocês Verem aí Ele dá um dia atacante Tem hora que ele nem parece Que é volante Esse cara Ele pisa muito bem Ele é um segundo volante Ali E aí A bola sobra lá E ele Ele antecipa E guarda ela E aí Essa bela roubada No meio de campo E o Barleta 1 No segundo toque Caixa Guardou ali Vitória Do time do Esporte Para cima do Havaí De Anderson Moreira Quem deu o passe Foi o Felipe Tá pessoal O Felipe Que em tese Fez a função De primeiro volante Na verdade O time do Esporte Tem dois volantes Que sabem Sair para o jogo Muito bem O Felipe E também O Fabrício O Domingos Esse nem se fala Joga muita bola O Uruguai E o outro jogo Aí foi a estreia Do Pepa Mais uma vez Torcedor do Esporte Acha bom Ainda tem dois jogos A menos Esporte Dá para brigar Demais Torcedor do Esporte Já triste Esses dias Calma Dois jogos A menos O Pepa Chegou Vai brigar Vai brigar Tivemos Ceará Versus Operário Jogo bom Jogo bom Mais uma vez O Ceará Achei o Ceará Muito bem organizado Dentro de campo O time do Ceará Evoluiu Bastante Para vocês verem Que quando Chega o treinador Que sabe se comunicar Bem com o time A coisa acontece A gente está vendo Uma grande evolução Principalmente Por exemplo Do Aylan O Aylan Que está fazendo Uma função Diferente Mais dentro Da área Mesmo E vem saindo Os gols Do Aylan As últimas Oito partidas O Aylan Fez seis gols Eu até citei Lá nas minhas Redes sociais Que o Aylan Está prestes A fazer a temporada Mais goleadora Dele Olha para vocês Verem Ele tem 32 anos Então o Aylan Parece que se encontrou Junto aí Com o treinador Léo Condé Está dando muito certo As coisas estão acontecendo Uma bela jogada Ali do Eric Puga Ele chutou O goleirão Do Operário Espalmou Inclusive a torcida Do Operário Ficou na bronca Com o goleiro É um goleiro antigo O goleiro Rafael Santos Que já estava com eles Lá desde a Série C Ele deu sim Uma falhada E foi infeliz A bola sobrou Para o Aylan E o Aylan Emplacou para dentro Parecido inclusive Com o gol Que ele fez Contra o Goiás Que também o Tadeu Deu uma vacilada E aí no segundo tempo Aos 29 minutos O Eric Puga Merecidamente Fez um gol de cabeça Que você está doido Vocês não estão entendendo O tanto que esse gol Foi bonito Vou mostrar aqui Para vocês Olha só Que gol Que gols Vamos lá E o Operário Também fez um Estamos esquecendo De falar do gol do Operário Olha só O Eric Puga Conduz a bola Chuta o goleirão Rafael Santos Solta E o Aylan Que não tem nada A ver com isso Chacoalha O Barbante Estou vendo aqui Os comentários O torcedor falando De 47 mil Não foi 47 mil Foi 47 mil 123 Olha a cabeçada Do Eric Puga Olha Ele bateu meio que Na tirada de tempo Ali da bola Tirou o goleiro Da jogada Tirou todo mundo O que que é isso Isso aí é coisa De quem sabe De quem sabe Não adianta a gente Lá fazer isso A gente não sabe Olha Aí o Operário Rodrigo Farofa Toca Né E o Daniel Lima Foi lá E fez o gol Tá Então 47 mil 123 pessoas Viu a vitória Do Vozão Dentro da Arena Castelão Fazendo bonito Não deixou O torcedor chateado Poxa Fizemos uma festança Aqui E o time pipocou Né Nada disso As coisas aconteceram E o Ceará Venceu E o outro jogo Dessa rodada Coritiba E Novo Horizontino Coritiba Vinha bem Né Vinha bem Na competição Aí de repente Perde para o Guarani Né Lá no Brinco de Ouro Da Princesa E agora Empata Com o Novo Horizontino Então eu vou dar o desastre Né Vou dar o desastre Aí Mais um desastrezinho Pro Curitiba Até porque Né Esteve à frente Do placar Por duas vezes Sai na frente Com o Júnior Brumado Aos 17 minutos Toma o empate Do Neto Pessoa Que tá numa fase Boa pra caramba O Neto Pessoa Empatou Aí o Júnior Brumado Vai lá E faz o 2x1 Só que No final da partida Ali E ao final não No final não Pô Aos 30 minutos 30 e poucos minutos O Thalesson Faz o gol contra Após um cruzamento Ali do Rodrigo E o Thalesson Vai e faz O gol contra Né Então O jogo ficou 2x2 Vamos ver os gols Desse Grande duelo Aí Né O Novo Horizontino Que é o líder Da Série B Então merece Assim Né A gente destacar Aqui A campanha Que vem fazendo O Novo Horizontino Como Né O time vem bem Né Vamos ver se consegue Manter até o final Da competição Não faz igual A Série B De 2023 O Júnior Brumado Faz o gol Foi bem Nessa Ganhou a frente Ali Disputou de corpo Tirou Do goleiro Aí depois Novo Horizontino Empata a partida Vela cabeçada Do Neto Pessoa Antecipou ali A zaga Mas ele ganhou Do zagueiro Ali Antecipando Aí depois Júnior Brumado De novo Faz De novo Antecipando O zagueiro Gols aí De quem sabe Fazer Até agora Os 3 gols E agora Um golzinho Contra Ó O Thalisson Colocou pra dentro Ali Gol contra Do time Do Coritiba Então o jogo Ficou 2x2 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 Tivemos América E Guarani O Lisca Doido Não perdoou O Guarani Ah Mas o Guarani Tá vindo em ascensão Lisca Doido Falou assim Ó Pra cima De mim Ó Nananina Não Né O América Mineiro Jogou Foi pra cima Davó Fez o primeiro Rodriguinho Fez o segundo E O terceiro gol Foi marcado Pelo Renato Marques E o Lisca Doido Meteu Três gols Né Treinador Do time E a torcida Gritou Né Ah É Lisca Doido Então foi Felicidade Total Lá na Arena Independência Vamos ver Vamos ver também Esses gols Juntinhos Aqui ó Vamos ver Aqui então América Três Guarani Zero Olha lá Primeiro gol Do Matheus Davó Olha lá Olha lá Caixa Aí depois Belo contra-ataque Esse contra-ataque Foi rápido demais Né Ó O Daniel Borges Vai fazer Só tirou Rodriguinho Ô Rodriguinho Não vê E aí depois O terceiro gol Foi o Renato Marques Esse aí eu lembro Ó O Renato Marques Só tirou Golaço Golaço Olha lá Que isso O Real Madrid De Campinas Perdeu Isso porque A fase né Do Guarani Tava sendo Uma fase assim Destruidora Né Aí o gol Foi do Rodriguinho Mesmo Confirmando aí Pra vocês Tivemos Também Botafogo De São Paulo Contra o Goiás Primeiro tempo O Goiás Foi melhor Segundo tempo O Botafogo Igualou a partida Deu aquela equilibrada E aí O Ganes Ganes Sabich Acho que é isso Fez o gol ali Aos 42 minutos Um chute De primeira Matando O goleirão Tadeu O que que é isso Tadeu Teve nem chance Nem possibilidade Aí alguns torcedores Do Goiás Estão falando Que foi falha Do Tadeu Outros que não Avaliem aí Vocês O que vocês acham Ó Bola Escanteio Sobrou fora da área O cara Nem pensou De primeiro Chá Eu acho que o Tadeu Surpresa De casa Até esses dias Até esses dias Porque o time Da Ponte Que ficou Acho que 6 partidas Sem perder Depois empatou Contra o Goiás Aí agora Vem da derrota Para o Operário E perde agora Para Chapecoense E os gols Vamos ver os gols Vamos ver os gols Então aqui Dessa partida Estou errando o botão Aqui toda hora Primeiro gol Do João Paulo Caixa Tirou do goleirão Pedro Rocha Não teve jeito Pedro Rocha Dá para esticar a mão E aí depois O Super Mario Teve até um questionamento Do VAR Ali e tal O VAR chamou Mas lance Legalzinho Lance legal Legal O Mario Sérgio Aproveitou o rebote Ali e Tirou E aí vale destacar O Pedro Rocha Goleiro Da Ponte Preta Que falhou Naquele lance O primeiro gol Na minha opinião Mas defendeu Um penal Então está pago Ou não Torcedor Torcedor Às vezes não está pago Não Tinha que ter defendido Classificação Da Série B Para a gente fechar Esse vídeo de balanço No Horizontino 44 pontos É o líder Da Bezona Com empate O Santos Que venceu O Brusque 43 O Mirassol Que foi derrotado Acaba que perde Um pouco Ali o que? Da gordura O time do Mirassol Aqui Derrotinha Para o Ituan Vila Nova Quarto colocado 42 pontos Agora é a turma Que chegou Ceará 39 pontos Chegou Está na cola Está no cangote Ali do Vila Nova E do Mirassol Esporte 38 pontos Esse então Está mais na cola Ainda Porque está ali A 4 pontos Só que tem 2 rodadas A menos Se ganha Essas rodadas A menos Aí entra dentro Do G4 Funciona assim O América É o 7º colocado Com 38 pontos O Havaí O 8º colocado Com 37 pontos A Onça A Onça Pintada Com 1 rodada A menos Olha o Amazonas 35 pontos Coritiba Do Professor Jorginho 34 pontos O Goiás Que está baleado 11º colocado Com 33 pontos Tem rodada A menos Juntamente Com o Operário Que também tem Rodada A menos Com 33 pontos Nós temos O Botafogo São Paulo Que venceu Venceu bem O time do Goiás E deu aquela descolada Da zona do rebaixamento Foi a 30 pontos Vitória em casa Vitória importante A Ponte Preta 29 pontos 14º colocado Precisa vencer Ponte A galera de baixo Chegou Ponte Preta Na 15ª colocação Nós temos O Paissandu 27 pontos Nós temos Também O Ituano Que saiu Gente O Ituano Não saia Da zona do rebaixamento Na verdade É a segunda vez O Ituano Não está Na zona do rebaixamento Se eu não me engano Foi lá na sétima rodada E agora Novamente Com 25 pontos Sinal que O Alberto Valentim Está aprendendo Como que se joga Uma Série B Principalmente Gente No Novele Júnior O time do Ituano Está muito forte Dentro de casa E agora A zona do rebaixamento Tem que pôr uma musiquinha triste CRB Para mim É a maior decepção Dessa Série B Com 25 pontos Chapecoense 25 pontos Brusque 23 pontos Guarani O Lanterna Quebrou A sua sequência De reação 21 pontos Mas A zona do rebaixamento Na minha opinião Mudou muito Pois agora Estão todos Todos Vivos E para mim O grande Destaque Dessa rodada Foi o Ituano Ao vencer O time Do Mirassol E para vocês Quem foi o Grande destaque Dessa rodada Vale destacar Outras equipes Por exemplo O Amazonas Que agora Muito se cogitou O Amazonas Na parte de baixo Da tabela Então começa A ser fazer Uma campanha Interessante Dá até para dar Uma sonhada Por exemplo O time do Amazonas Destacar aqui O Ceará O Esporte O América Que chegou No G4 Vão brigar Vão brigar E Outro desastre O Goiás Caindo para a segunda Parte da tabela E não vence Já há três jogos O Vila Nova Uma fera Dentro do Oba Que força Que tem esse time Do Vila Dentro do Oba Então essa é a nossa Série B Espero que vocês Tenham gostado Do nosso conteúdo Os conteúdos de balanço Sempre fica Um pouquinho Mais longo Mas sempre Vale muito a pena Eu me chamo Fernando Bastos Eu falo aqui Da Série B Do futebol brasileiro Espero que vocês Não deixem De curtir Se inscrever E ativar o sininho Tamo junto Um abraço E até a próxima